Olá gente, tudo bem? Vamos começar hoje mais um videozinho aqui, tá? De uma multiplicação e também de potencialização de uma água sanitária. Principalmente com questão do odor, né? As pessoas reclamam muito e usam geralmente a água sanitária como bactericida e para tirar aquele cheiro de urina forte. Geralmente é por conta disso que se é utilizado. Então aqui eu tenho 4 litros de água, que para quem conhece a minha água, minha água é amarela, tá? Se vocês estiverem vendo aí, ó, eu vou fazer com ela mesmo para que vocês possam perceber a modificação que faz. Eu vou fazer com este ingrediente, depois vou fazer com outro, para que vocês possam ver que também tem a mesma potencialização. Tem aqui 400 gramas de sal ou duas xícaras, tá? Segredo, mexer bem para dissolver, tá? Falando e mexendo. Aqui eu tenho 3 colheres e meia de bicarbonato de sódio. Você colocou sal, Andréia? Sim, o sal ele neutraliza o odor, para quem não sabe, tá? Higieniza, bactericida. Quando o teu ralo está erguido, se você não sabe disso, você coloca um pouquinho de sal à noite. Joga água aqui para você ver como é que vai tirar a gordura. Então, tira a gordura, né? Geralmente, quando a gente vai limpar o cloro, a água sanitária, o banheiro. Então, também serve para isso. E por que você botou o bicarbonato? Porque o bicarbonato limpa muito bem. Tem praticamente a mesma função. Praticamente não, mais funções do que o sal com relação à limpeza da casa. Então, aqui nós mexemos, tá? Bem, estamos mexendo aqui. Agora eu vou colocar um neutralizador de odores. É um detergente de limão. Eu poderia colocar aqui suco de limão. Mas eu coloquei o detergente porque é mais fácil. Tem pessoas que falam, Andréia, limão está muito caro. Mas se você quiser colocar o de coco, o de coco também é ótimo, tá, gente? E se eu não tiver o de coco? Põe o detergente, não tem problema. Aqui nós estamos potencializando, tá? Nós estamos potencializando e multiplicando. Ó, vem aqui que o segredo é que mexer bastante, tá? O segredo é que mexer bastante. Eu vou pegar um pouquinho dessa água aqui. Vou jogar aqui dentro para a gente dar uma lavadinha. Pode estar, ó. Vamos ver como é que essa receita é super rápida, gente. E agora eu vou colocar, gente, dois litros de água sanitária. Mas só que essa água sanitária, ela tem que ter o cloro ativo, tá? O cloro ativo. Então aqui nós temos quatro. Vamos colocar aqui agora. E mexendo. Só para falar para vocês, eu vendo dessa aqui, tá, gente? E a minha água aqui é bem amarela. Para quem já é frequentador assíduo do meu canal, sabe o que eu estou falando. Nossa receita está pronta. Agora é só fazer um teste. Nós podemos descansar aqui um pouquinho. Deixar um pouquinho mais. Né? Uma mexidinha aqui. E já fazer um testezinho aqui. Vou mexendo aqui, ó. Rapidinho para vocês verem. Vocês vejam? Lembra que eu falei que a minha água aqui é amarela? Depois de mais ou menos amanhã, se eu for mexer amanhã, quando eu for ver, isso aqui está transparente. Transparente, 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 transparente. Da outra vez que eu fiz, eu fiz com sabão de coco. Então agora nós vamos fazer um teste aqui rapidinho, com pano de prato, que não está muito claro, tá? Deixa eu levar isso aqui para cá. Botar um pouquinho de água. A água está com espuma, porque eu peguei com o mesmo potinho aqui, tá? E vou colocar água sanitária, gente. A nossa água sanitária potencializada. Ó, está aqui, o ponto está amarelado, como vocês estão vendo. Nós vamos deixar de molho aqui. Depois nós veremos. Pode esfregar, pode esfregar. Se quiser acrescentar o sabão em pó, pode acrescentar. Mas aqui, como é o caso, eu não vou colocar agora nada disso. Porque eu quero mostrar a vocês que clareia, tá? Que não tirou a potência da água. Nós multiplicamos. Enquanto está aqui de molho, eu vou enchendo, tá? Galãozinho. Vou começar a encher aqui, para vocês verem. Vamos assim, tudo rapidinho, tudo pertinho. Para a gente poder já... Então, eu vou aqui terminar de completar aqui. E já estou voltando com vocês. Bom, gente. Rapidinho. Já estamos com o resultado aqui. Ficou muito rápido para clarear, tá? E um outro ingrediente, olha aqui, ó. Que eu vou colocar. Vocês vão ver. Tira até essas manchinhas aqui. Eu peguei até um outro pano de prato. Já estava fazendo teste lá no outro. Estão vendo essas manchas aqui, ó. Amarelas. Parece até mofo. Ferrugem. Aqui a minha água tem muito ferrugem. Tira. Branqueia. Branqueia mesmo. Isso aqui é um paninho de prato. Gente, olha. Minha vó comprou para mim. Eu tinha 18 anos. Eu tenho 51 anos. Foi meu enxopal. Olha isso, gente. Olha isso. Compramos lá em Olinda. Está aqui. Você que mora aí em Pernambuco. Ferrinha boa. Ó. Vai buscar aí, ó. Para o meu enxopalzinho. Até hoje ele dura. Então, como é que ele está branquinho. E quanto mais tempo você deixar, tá? Aqui não tem nem 20 minutos. Só você deixar ele de molho aqui. Bota um pouquinho de água. Já vou aproveitar e colocar aquele outro. Ou eu vou ver se coloca aquele outro na outra receita. Mas espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, vocês... A cor da minha água, ela é amarela, né? Então, no outro dia, com certeza, já está de outra cor. Aqui eu coloquei na altura de 6 litros, tá? Com mais 1 litro aqui, 7. Então, no total, nós temos 7 litros de água sanitária potencializada e multiplicada. Nós colocamos 2 litros de água sanitária e temos 7 aqui. Conseguimos fazer mais 5, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E vamos, então, para o próximo vídeo, tá? Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês abundantemente. Gente, não esqueça. Eu preciso muito. É muito importante para mim que vocês... Vão lá na descrição, me falem de onde vocês estão falando comigo. O vídeo que vocês querem que eu ainda coloque. Você que não conhece, você que está começando agora, entendeu? Para a gente poder se entender. Para a gente poder bater um papo legal, tá ok? Um beijo bem grande no coração de vocês. Um beijo bem grande no coração de vocês.